Bom dia, senhora! Boa tarde, né, mano? Senhoras e senhores! Olha, mano, uma Evoque lá na frente. É, tio, o lugar aqui tá ficando chique, né, mano? Se liga. Olha só que coisa linda, mano. Ó! Moleque! Tiozão ainda, hein? Cabelinho todo branquinho, pá! Tomara que quando eu virar um tiozão eu esteja nessa pegada aí também, né, mano? Andando de Evoque, pá! Enfim. Pois é. Duro virado no Jiraya. Duro, duro demais. Que dureza, né, Durão? Cê é louco, mano. Aí se para, mano... Eu vim trazer o... Eu vim trazer o restante do processo do mano lá, velho. Tive que dar uma readequada na parada. Né, o cheque foi depositado, mas agora só semana que vem pra cair na conta, né, mano? Então o bagulho tá louco. Tô precisando trocar o óleo da mol. É, uma beleza. Aí agora fazer o seguinte, né, mano? Tamo aqui na região do Polvilho, Cajamar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai até... Lá... O bairro onde mora, meu senhor. Ó, a Landinho. Tá falando que o negócio aqui tá ficando chique? Mas vamos buscar a molecadinha, né? Buscar a molecadinha. Capacete já tá aqui no... No cotovelo. Vamos buscar a molecadinha, né? Levar pra casa. Passar o final de semana com nós. Que é final de semana o dia dos pais, né, mano? Então os filhotes tem que ficar com o papai. E já aproveitar também pra pagar a pensão, né, mano? Pagar a pensão da molecadinha. Rapaz, olha o... Mano, ali lá no terceiro andar, velho. Pra gente já pagar a pensão que... Tá ligado, né, mano? A molecadinha precisa do... Do leitinho. Enfim. Assunto? Nem. A mina no pilotinho ali da... Da joga. Eu acho mó bonito, cara. A mulher pilotando. Tipo, as minas ficam mó durinhas na moto, tá ligado? Tem mó postura, mano. Pra já nós, mano. Tão de mal acabado. Fica tudo largado na moto. Às vezes eu vejo os caras que estão tão largados na moto que eu não sei se o cara tá... Se o cara tá bem. Se o cara tá passando mal. Se o cara tá dormindo. Tão jogado que o cara fica na moto, mano. Os malucos que tipo, não tem postura nenhuma, tá ligado? Ontem mesmo teve um... Ficava na minha frente o tempo todo, mano. Ficava toda hora. Eu passava ele e tal. Ele dava um jeitinho de me passar. Na hora que ele me passava, ele soltava o bração pra baixo. Aí tipo assim, mano. Nossa, sei dirigir, sei pilotar a moto com a mão só, né, mano? Mas tipo, bem largado, né, mano? Pô, eu também quando eu canso, eu faço muito isso. Às vezes canso um pouco o braço. Aí eu tiro um braço, né, mano? Eu tiro uma mão do guidão. Geralmente a mão esquerda, né? Porque a mão direita a gente tem que ficar acelerando, pá, controlando a parada. E daí eu apoio a mão na minha coxa, né, mano? Apoio o braço na minha coxa. Olha o cara com a porta aberta, mano. O que eu já vi hoje, ó. Já é o terceiro carro que eu vejo hoje com a porta aberta. Então, faço um anexo de 250 ali, mano. Toda vez que eu vejo um anexo, eu penso que é uma XJ. Então. Bagunça com isso que ela faz aqui, tio. Céu, louco. Então. Aí eu sempre, então, apoio a mão na coxa, tá ligado? E daí, às vezes, a gente vê lá os walk, né, agora? Aí a gente faz assim. Apoio a mão na coxa, assim e tal, pra dar uma descansada. Como eu tô com o capacete aqui no cotovelo, mano, fica pesando pra caramba, ó. Aí cansa pra caramba o braço. Aí eu vi o cara, tipo, mó largadão. O cara me passava. Era só ele me passar. Ele soltava o braçado. Largadão. Eu falei, bonito, mano. Quase que eu encostei do lado dele e falei assim, ô, mano, eu não tô filmando, não, tipo. Pilote com mais segurança. Apesar que também, né, meu, quem sou eu pra ficar falando esse tipo de coisa, né, mano? Porque, tipo, eu sou o maior imprudente, mano. Costumo falar pra todo mundo, mano, não copia o jeito que eu piloto, porque, mano, eu sou imprudente pra caramba. O que eu recebi esses dias, essa semana, hoje é sábado. O que eu recebi essa semana, de comentário do tipo, é, meu, você é um mau exemplo. É, que você é um péssimo motociclista. Nossa, velho, eu recebi vários comentários assim, mano. Vários comentários assim. Então, né, mano, quem sou eu pra ficar falando, né, meu? Mas, de repente, é aquela velha história, né, mano? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço, né, mano? E o que eu faço é perigoso. Mas, enfim, então é isso aí. Deixar aquele salve pra vocês. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Pilotem com segurança, por favor, né, mano? De repente chegar aí uma notícia, assim, Ô, mano, o cara sofreu um acidente e ele sofreu um acidente. Ele é... Pilotava... Ele queria pilotar igual você, mano. Aí ferrou, né, mano? Mas, enfim, fiquem todos com Deus e... Até o próximo vídeo.